Oi, eu sou o Fake, e bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer meio que uma brincadeirinha, que é o seguinte, tem uma galera aqui jogando no Skyros Pirata, e eu vou só simplesmente fingir que eu tô de hack, vou só ficar aqui de fly, vou tentar ver o que que acontece, então bora lá. Ó, já tem um cara aqui, ó, já tampo ele, ah, o cara se tampou, véi, o cara se tampou, mas a ideia é ficar assim, ó, vou andinho, vou pegar os baús aqui, vai ter uma galera que vai ficar meio brava comigo, como sempre tem, mas, né, é tudo pela diversão. Opa, meu amigo, salve, salve meu parceiro, ó como ele vai, ó como ele vai, voltou já, né, voltou, voltou, boa, boa, rapaz, boa, rapaz, eu não quero matar ninguém, eu acho, ó, vou pegar só um arco pra eu ficar batendo nos caras, ó, o Power 3 ainda nem é tão forte, nem é tão forte assim, mas eu vou ficar usando. Cadê os caras, véi? Aqui, ó, achei uns, lá, o Tei, Tei, nossa, os caras, será que vão ficar bravos comigo, véi? Tei, 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 o cara lá em cima, meu irmão, ei, Tei, cadê outro? Tei, 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 ó, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vem, 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 desgraçado, dá um zit, os caras não tão nem entendendo, véi, eu acho, Vou colocar fogo neles, esse daqui dá fogo, dá fogo, dá fogo, esse daqui dá fogo, vou pôr fogo nos dois, pra não ficar injusto, né, fogo no um, fogo no outro, opa, só falta esse? Ah, vou dar um zitzinho aqui, ó, só de... Tei, Tei, ó lá, ih, oi cara, o cara tá, o cara, o quê? O que aconteceu? O quê? O cara só explodiu? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu não entendi o que aconteceu, mano, desliga, por favor, ih, quem será que tá de hack? Eu não, eu tô, eu tô suave, eu tô, opa, será que você tá falando de mim, cara? Será que você tá falando de mim, cara? Ou será que é desse cara aqui, que você tá falando? Nham, flechado nos caras, ó, eu tô flechado nos caras, não quero nem saber Ó, ó, os caras vão ficar bolados comigo Horríveis, vou falar horríveis, vamos ver o que o cara vai falar Será que os caras vão ficar bravos comigo, mano? Provavelmente, né? Tinha pra matar o hack, mano Vou falar bora Opa Nossa, velho, os caras devem estar já bravos comigo Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí Toma aí O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? Deixa eu ver, vou pegar um balde de lava Vou pegar um balde de lava Que isso, cara? Ó, os dois, ó, os dois, ó, os dois Vai morrer os dois, vai morrer os dois Vai morrer os dois Vai morrer os dois Mais uma lava Vai, cara, se livra dessa Boa, meu campeão O cara vai jogar bem O cara é bom, vamos ver o que mais a gente vai fazer Ó, vou pegar umas poções de... Cadê, cadê? Está damage não, porque é muito apelão Vou jogar... Vou deixar eles lentos, será? Não, não vou deixar eles lentos, não Os caras até agora não me daram dano, velho Eu não sei se eles perceberam já que eu estou de game mod Ou não Eles não falaram nada no chat, pelo menos, eu acho Não dá pra irritar ele Chora Olha lá, olha lá Joguei o bagulho nele Dá uma flechada nele Flechada nele Flechada nele Flechada nele Está com oito de HP Vai morrer sozinho Flechada nele Flechada nele Ai meu Deus, está ficando bom Ah, foi Um já foi Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Eita, onde? Ai, ai Da onde que eu levei? Da onde que eu levei? Cadê o cara? Ó, o cara falou Mano Eu vou perguntar o que aqui, ó Vou só mandar Para Do que? Nossa, o cara ficou bravo comigo Não fica bravo comigo Se tu não me reportar Te dou um mine Original Vamos ver se ele vai aceitar Será que ele aceita? Passa aí Mas original nada, rapaz Mas original nada Tem o gerador da OverMC, rapaz Não fica Não fica Não fica me indicando, não Tem o gerador online Da OverMC Toma Toma, toma, toma Toma, toma Aqui, ó Pera Vou passar, vou passar Aqui, ó HTTPS Dois pontos Barra, barra www.over-mc.com Tem gerador lá Chorão Chamei o cara de chorão Agora vou matar Ih, ih, ih Tá lá Quintei Vitória Do fakezinho Joguei muito, velho Nossa, foi muito fácil Essa partida Vamos para a próxima Beleza, já estou aqui de novo Já estou no E-Mod 1 Eu vou pegar os full Dima Ai, meu Deus do céu Vamos ver aqui Que os caras Ó, o cara me chamou de abuser, velho O cara me chamou de abuser Não, droga Não era essa a ideia, não A ideia era ser chamado de abuser, não Pera, eu fiz cagada aqui Porque Olha só, galera Como eu construí a ponte, ó Nossa Que incrível Uou Constrei a ponte E esse cara aqui? E esse cara aqui? Que isso? O cara está muito lagado, velho Ó, ó, ó Esse daqui eu resolvo Esse daqui eu resolvo Esse daqui eu resolvo Corre mesmo Vou te jogar uma regen Só pra você ficar feliz Vai, cara Corre Ah, não Eu matei o cara sem querer Ai Meu Deus Eu fui muito burro Eu dei banho sem querer O cara nem viu O cara nem viu que atingiu ele O cara nem viu que atingiu ele O cara nem viu que atingiu ele Olha o outro ali morrendo Olha o outro morrendo Olha o outro morrendo Olha o outro morrendo Bonito Bonito Tchau Falou Falou Beleza Vamos ver aqui se tem mais alguém aqui Para as ilhas Para as ilhas Acho que não Acho que está geral no meio Vamos ver esse cara aqui Esse pode pôr aqui Você é hackerzão, cara? Você é hackerzão, brother? Você não é hackerzão nada Você é fraco Ô, louco Ô, louco Ah, não Vem, 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 vem 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 Easy Easy Barra banho O cara era hack mesmo, velho É, pôr e pá Quatro Vou colocar fly Banido, banido Só falta eu Topzera Cadê esse cara? Cadê esse cara? Barra TP Topzera Cadê esse cara? Vamos ver Ô, fala meu amigo Fala meu condecorado Opa, ó Ó, ó, ó Tô legit, tô legit Tô legit Legit Legitinho Beleza, galera Então, bora aqui Para a última partida É, esses vídeos de trolando É, players aqui É, é mais pra ficar de boa, tá ligado Eu quero fazer uns, uns, uns trolando Que é, que tipo Eu chamo pra cal mesmo Os players, tá ligado Quero fazer alguma coisa assim Quero fazer uns vídeos bem Diferenciados de trolando players Mas, eu tô Hoje, eu tô gravando bem em cima da hora Então, não tem como Me perdoem Mas eu prometo que eu vou compensar Beleza? Eu vou quebrar todos os baús Não quero ver ninguém com baú aqui, não, viu Ninguém vai ficar com baú, não Ah, pelo amor de Deus Respeita Respeita Ai Sai fora Beleza Quebrei aqui Falou Só tem hack Ó, o cara já ficou bravo O cara já ficou bravão Que isso O cara já ficou bravaço Tei Ih, esse cara tá de hack Olô Opa E aí, meu condecorado E aí, meu condecorado Vem, vem, vem Vem no X1 de hack Vem no X1 de fly Vem no X1 do Goku Vem, vem, vem Tá lá Ah, pelo amor de Deus Barraban Nino Gamer Cadê? Nino Gamer Era isso? Fly Pronto, tá aí Nino Gamer bonido E esse aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tchau Opa Ó, mostra a bundinha Mostra a bundinha Ó Opa Aqui ó Goldiniz, Goldiniz Opa, opa, opa Sou sub O que é sub O que é, rapaz Eu tenho canal não Eu sou fake god Eu sou o mito dos hackers Sai fora Não, não, não Ih, já era Foi Aí, ó Viu o que mandou falar Que era inscrito Eu mato os caras Eu sou, eu sou Eu não sou da paz, não Vem, 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 vem Vai morrer Tei 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 Vamos fazer amizade com o último cara Tei, tei Easy Ia Ia Hack Mentira Mentira Se não me reportar Te dou Mine Original Vamos ver se ele vai cair no mesmo bait Vamos ver se ele vai cair no mesmo bait Do Mine Original Já reportei Aff Queria te dar um Mine Ah, tá Sério Ó o cara, ó o cara Ele só vai na corridinha Ele só vai na Eu matei ele sem querer Nossa Eu vou mais uma Porque, ó Todas eu fui com pirata Agora eu vou com o Original Só pra ver o que a galera do Original fala A galera do Original é mais Ai, hacker Não sei o que É mais frescurento pra hacker Eu não Eu odeio mesmo sendo original Pirata Tanto faz Pra mim Eu odeio hacker É nóis E beleza Ó, vamos ver aqui Nossa, daqui vai ser bom, hein Isso daqui vai ser bom, hein Isso, agora vai ser bom Fazia tempo que eu não usava hack contra os 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 originais Já começa assim, ó Já começa assim, ó Já começa assim, ó Ó, ó Eu vou deixar ele digitar agora A ideia é fazer os caras digitarem Tá ligado? Ó Falou Ó, a ideia é deixar os caras digitarem A ideia é deixar os caras digitarem Então eu vou tentar não matar ninguém Só que tá meio difícil, né Porque os caras são meio nubão Vem seus nubão Tei, 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 tei Tei, 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 tei Matei outro, matei outro, matei outro Meio dei, meio dei Nossa, eu to matei muita gente sem querer Vem, cara Vem, cara O cara tá com confusão Beleza Ó, a ideia é deixar os caras digitarem Deixa eu ver se já me chamaram de hack Ninguém me chamou de hack ainda O que eu usei isão de hack? Quem? Ih, ó, o cara, o cara, o cara, o cara Opa, ô, lé Ô, lé Ô, 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 ô Ô, ô, ô Calma, calma, calma Calma, calma Ah, o cara tá me tirando Opa, ó aqui o cara que me chamou de isão de hack Opa, 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 opa Vai morrer? Não vou, não vou, não vou, não vou deixar morrer, não Não vou deixar morrer, não Não vou deixar morrer, não Beleza, beleza Ó, vamos ver se os caras caem Se não me reportarem do mine original pra vocês Será que os caras caem nesse? Ih, ih, ih Derrubei Nossa, o cara não tem foguete Com capa? Sim Claro que é com capa, meu amigo Por que não seria? Passa aí Nossa, vamos ver, vamos ver, vamos ver Over Calma Eu vou colocar o link aqui, ó Vou colocar o link da OverMC Da OverMC Calma, 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 calma Aqui, ó Tem mine original Oi Original lá Falou O cara O cara Tadinho Não morreu Desgraçadinho O cara falou o quê? Eu tô nem aí Ai, mano Cadê o último cara? Cadê o último cara? Vai, vamos matar ele logo Pra acabar logo com isso Cadê? Cadê esse? Cadê esse cara, velho? O quê? O cara sumiu simplesmente? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Queria dar TP Mas eu não vou Não quero Quer dizer, eu queria achar o cara Mas eu não vou dar TP Eu vou pegar uma bússolazinha aqui, ó Calma Eu vou pegar uma picarita na mão Tá lá Tá lá Easy Mas enfim, galera O vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau